Olá, para você que está acompanhando a edição especial do Jornal em Tempo deste sábado, estamos aqui todos a postos, já trazendo várias informações para você, a gente está aqui na redação, toda a redação preparada para trazer informações e notícias para você que está acompanhando o nosso Jornal em Tempo especial de sábado e a gente vai falar sobre vários assuntos hoje, nós vamos conversar com você que tem do outro lado sobre o aumento do ICMS, o que já é uma preocupação com o desemprego no comércio de Manaus, vamos falar também sobre a liberação do FGTS, segundo o grupo dos aniversariantes dos meses de março, maio e junho já estão sendo liberados aí para poder receber o FGTS e também vamos conversar com você que tem do outro lado sobre mais essa ocorrência, mais um motim na unidade prisional do Puraquequara, seis presos pelo menos foram assassinados, então todos esses assuntos a gente vai tratar hoje com você, que também vamos falar de esporte, vamos falar da referência em fisiculturismo, Dani Castilho, que já está se preparando para representar o Amazonas em mais um evento internacional de fisiculturismo, vamos falar também sobre o treino do Brasil, do jogo entre Brasil e Bolívia que vai acontecer no próximo domingo. Mas você que está aí do outro lado acompanhando esta edição especial de sábado do Jornal em Tempo vai acompanhar agora, vai assistir agora, infelizmente a última ocorrência que deixou todo mundo muito preocupado mais uma vez com o nosso sistema prisional, pelo menos seis presos foram assassinados em uma briga de liderança de uma facção criminosa aqui da região norte, é o que a gente vai acompanhar agora. Já pela tarde os familiares dos detentos rezavam. Tinham muitos na frente da UPP. Estou preocupada porque eu, às vezes assim, quando eu posso vir visitar ele, que eu tenho, porque às vezes eu não estou trabalhando, eu faço meus bicos, eu venho visitar ele, quando eu não posso, eu falo, filho eu não venho, tá bom mãe, graças a Deus não me exige as coisas, porque ele me entende, ele fica preocupado comigo e eu fico preocupada com ele, no caso desse eu estou super preocupada com ele. A movimentação de viaturas da polícia militar era grande. A suspeita de que algo estava errado se confirmou com a chegada do IML. O clima ficou ainda mais tenso depois que um comboio do CPE, Comando de Policiamento Especializado, chegou à unidade prisional. O secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Epitácio Almeida, chegaram no final da tarde. O CPE entrou no presídio pouco mais das seis horas da noite. Aos poucos a situação foi controlada. No início da noite, foi a vez do delegado adjunto-geral, Ivo Martins, chegar à UPP. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou seis mortes, mas não deu detalhes como os presos foram assassinados. O que se sabe é que foi uma ação isolada, depois de um desentendimento entre um grupo de detentos. A suspeita é de que as mortes foram causadas por um desentendimento entre líderes da FDN. Ainda ontem, os suspeitos de envolvimento nos crimes foram ouvidos dentro da unidade prisional. O secretário da SSP, Sérgio Fontes, saiu sem falar com a imprensa. Segundo a SEAP, 1.286 detentos estão presos na UPP. E hoje pela manhã, a movimentação continuou na unidade prisional do Puraquecuara. O Comando de Operações Especiais da Polícia Militar esteve na unidade e uma revista pode ser feita ainda hoje. Homens do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar estavam de plantão no entorno do presídio, desde as primeiras horas da manhã deste sábado. A movimentação é grande dentro e fora, onde familiares aguardam desde ontem por informações. A última vez que a dona Maria falou com o marido foi sábado passado. Eu estou preocupada que ele está operado, eu não sei como estão tratando ele aí dentro, né? Ele está sem comer, sem beber aí dentro e eu estou preocupada por isso. A Secretaria de Administração Penitenciária confirmou seis mortes na unidade prisional do Puraquecuara. Os corpos foram identificados ontem mesmo pelo Instituto Médico Legal. Janderson Araújo da Silva, conhecido como Boca Rica e apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, Leonardo Almeida de Souza, Marcos Henrique Neves de Lima, Tiago de Araújo, Felipe Xavier Oliveira e Felipe Gonçalves Marques. Foram mais de 12 horas de tensão dentro do presídio, mas a Secretaria de Administração Penitenciária negou que tenha ocorrido uma rebelião e atribuiu as mortes a um racha entre os líderes da facção criminosa que comanda o tráfico na região norte. Os presos envolvidos nos crimes estão no isolamento. A Secretaria de Inteligência também investiga áudios que teriam sido gravados por líderes da facção e ameaçam desestabilizar o sistema prisional no fim de semana, além de trocar ameaças entre eles. A segurança foi reforçada em todas as unidades e a Força Nacional continua de plantão nos presídios da BR-174. A Justiça condena Denit a indenizar os índios Tenhari e Jahui a pagar 10 milhões de reais. Uma ação do Ministério Público Federal processou o órgão por danos ambientais causados no território desses povos pela construção da rodovia transamazônica BR-230. O Denit também está obrigado a recuperar as áreas degradadas. 5 milhões serão divididos para cada povo. Cerca de 60 quilos de drogas foram apreendidos no aeroporto Eduardo Gomes. Priscila Silva, Bruno Oliveira, Talita Souza, Mike Rodrigo e Joyce dos Santos foram presos na noite desta sexta-feira. Com eles foram apreendidos cerca de 60 quilos de maconha. Segundo a polícia, Priscila, Bruno e Talita eram mulas e foram presos quando tentavam embarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes com as drogas presas ao corpo, com destino a Brasília. Ainda no aeroporto, durante o interrogatório, eles acabaram entregando os comparsas com quem o restante da droga foi encontrado. O grupo foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado, pelos crimes de tráfico de drogas e a Associação para o Tráfico. Daqui a pouco, saque do FGTS para os nascidos em março, abril e maio é antecipado para hoje. Caixas econômicas devem funcionar até as quatro da tarde. É já já. Caixas econômicas devem funcionar até as quatro das 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 Obrigado.